É o inferno esse Meier mesmo Nossa senhora, cara Aqui ó, fala que carioca não trabalha, mas cadê paulista? Entendeu? Eu não entendo essa borracharia aqui no Meier A pessoa que enguiça o carro no Meier, ela larga o carro Entendeu? Porque a pessoa que enguiça o carro no Meier, ela pensa assim ó Menos uma dívida Entendeu? É por isso que o Meier é cheio de chevette encostado Fala nisso que eu tô precisando de dinheiro Ah, achei Ah, sem verdade nenhuma Aqui ó Precisa de dinheiro Como é que pode? Eu tô muito na merda mesmo, né? Tem que pegar a caixinha, roubar a caixinha de Sanderson A pessoa precisa estar na merda ou na merda, né? A pessoa precisa estar muito na merda Taca a mão no Yod! É isso É isso É isso Aí mano, recapitulando Tá acabando Yod! Eu queria pegar um dia Porque eu queria ir lá na zona do sul Entendeu? Eu queria ver a praia Eu queria Eu queria tomar um suco barcaro Me ajuda, Sanderson Se liga, Valdo Dinheiro não traz felicidade não, mano Mas compra! Compra! Embrulha! Entrega na cara da pessoa! Mano, pelo amor de Deus Eu vou te dar um... Se liga no seguinte, mano Então o ditado que diz Se dinheiro fosse cabelo Você nasceria careca, mano Eu Dá licença, mano Eu vou te dar um... Eu vou te dar um... Eu vou te dar um...